Nós estamos no Centro Europeu, numa apresentação do curso de Design de Moda, que vai ser iniciado agora em 14 de outubro. Muito interessante esse curso. O Centro Europeu tem essa característica, trazer cursos diferenciados, cursos que são até exigidos pelo mercado de trabalho e que antes as pessoas não tinham essa oportunidade. A Rose Santos, ela é a professora que vai coordenar esse curso. Ela tem 15 anos de produção de moda, já fez Fashion Week, enfim, é uma profissional renomada e começa agora essa nova etapa na sua carreira, um novo desafio aqui no Centro Europeu. Eu queria, Rose, que você comentasse justamente desse projeto novo aqui do Centro Europeu, que é o curso de Design de Moda. O curso de Design de Moda, ele vai ser bem abrangente. Eu fiz uma triagem bem interessante procurando professores que vão agregar muito, que vão passar um trabalho bem interessante. Eu fiz várias entrevistas para chegar nos professores que eu queria mesmo, porque a escola tem essa coisa descontraída, ela trabalha muito a criatividade, não é uma coisa mais fechada, mais tradicional. Uma coisa assim, muito engessada, então assim, muita aula prática a gente vai ter, então eu estou acreditando muito na equipe, desde o momento que você pisa no Centro Europeu, você já sente esse clima da casa, do atendimento do pessoal, a gente vai interagir bem, fotografia. Os outros cursos também, com as outras áreas, né? E o que os alunos vão, as matérias, enfim, quais serão os temas? Você está dizendo que tem outros professores também, cada um em uma determinada área, né? E o que eles vão conhecer, enfim, qual vai ser o contato deles? Na verdade, assim, eu peguei pessoas bem experientes, que já estão um tempo no mercado. O meu caso, por exemplo, eu faço produção de moda há mais de 15 anos, e cada um que trabalha, alguns donos de confecções... Ela falou uma meio estilista, sim, vai ter umas coisas diferentes, né? Ela falou uma estilista, uma grande estilista, ela trabalha até para um mercado, que é um mercado diferenciado, que é um mercado de plus size, que precisa e requer um cuidado diferente, não é todo mundo que sabe fazer roupa plus size, para pessoas com tamanhos especiais. Enfim, eu acredito que tem tudo para dar certo, por uma questão de estrutura, de equipe, de comprometimento. Obrigado, agradeço pela sua participação no nosso programa. E você, que ficou interessado, os telefones estão aparecendo no nosso vídeo, venha para o Centro Europeu com vários cursos. Olha, tem cursos de língua, o de sommelier, de fotografia, o de cinema, são vários cursos que estão saindo, estão já com turmas segunda, terceiras turmas, já estão acontecendo, né? E esse de design e moda, que realmente vai ser um grande sucesso e ele vai ser bem interessante para você. Grande sucesso e parabéns. Obrigada, obrigada a você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto